Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de física e na aula de cinemática de hoje nós vamos falar sobre os movimentos verticais. Essa aula não vai ter nenhuma fórmula nova, porque nós vamos ver que os movimentos verticais, eles têm o comportamento de um movimento uniformemente variado. E para a gente chegar a essa conclusão, eu vou falar sobre duas coisas com vocês, que é o chamado princípio de equivalência e o experimento de Galileu. Bom, esse experimento, pessoal, ele de fato nunca foi realizado, tá? Você vai ver várias imagens aí de Galileu jogando bolinhas do alto da torre de Pisa, mas na verdade ele nunca fez de fato esse experimento. Na prática, ele o fez como um experimento de pensamento. E a ideia dele é a seguinte, imagina que você pegue dois corpos, um corpo mais pesado, que eu vou desenhar grande, tá? Para indicar que ele é mais pesado, e um corpo menor, mais leve. Você abandona esses dois caras de uma mesma altura. E a pergunta é simples, quem chega primeiro ao solo? Se você tentar fazer isso aí na sua casa, pega uma folha de papel, pega um objeto pesado, que não quebre, abandona os dois. É muito provável que o objeto pesado chegue antes ao solo. Então você fala, ah, então, com certeza o mais pesado chega sempre primeiro ao solo. Agora faz o seguinte experimento. Pega essa folha de papel que você jogou e amassa ela toda, faz uma bolinha assim de papel. Abandona os dois de novo da mesma altura. O que você observou agora? Ah, que eles chegaram juntos ao solo, não é? Ou seja, o mais leve nem sempre chega antes. O que o Galileu pensou? O Galileu pensou que se a gente conseguisse eliminar o ar daqui do meio, porque é o ar que vai fazer essa resistência, se nós conseguirmos tirar essa resistência, nós seríamos capazes de fazer com que os dois corpos caíssem sempre juntos, independente da sua massa. Qual foi o argumento filosófico que ele utilizou para isso? Imaginem que essa bolinha maior, ela seja feita de várias bolinhas pequenininhas, que é a ideia do átomo, né? Ainda não tinha na época, mas você consegue fatiar um objeto grande em vários objetos pequenininhos, de massa menor. Imaginem que esses objetos pequenininhos tenham a mesma massa desse carinha azul. Se esse objeto caísse mais rápido, significa que cada objetozinho desse daqui também cairia mais rápido que esse aqui que tem a mesma massa. Ou seja, filosoficamente é impossível que dois corpos, mesmo com massas diferentes, eles caiam em tempos diferentes. Então essa é a ideia do experimento de Galileu. O princípio de equivalência, ele é quase uma formalização disso. Ela foi verificada pelo Newton. E Newton achava que era uma grande coincidência esse princípio de equivalência, que é um pouco mais forte do que simplesmente os corpos caírem ao mesmo tempo. Bom, primeiro a gente está considerando que essa altura daqui, ela não é muito grande. Ou seja, a gente considera o campo gravitacional mais ou menos uniforme. Então o G, que é essa gravidade, ela não muda com a altura, porque a gente está pegando alturas muito pequenininhas. Se você for lá para, sei lá, passar da atmosfera terrestre, aí realmente a altura é muito grande, o G já vai mudar bastante. Mas nessa altura pequena a gente pode considerar o G constante. E aí o que o Newton verificou é que essa gravidade, ela podia ser fabricada. Como que ela podia ser fabricada? Imagina você num foguete. Não sei se Newton, obviamente Newton não pensou num foguete, né? Ele pensava em trens na época. Mas vamos imaginar aqui um foguete para idealizar melhor. E esse foguete tem uma pessoa aqui dentro. Imagina que essa pessoa, ela tem um objeto e ela larga esse objeto. Bom, se ela estiver sobre a superfície da Terra, significa que esse objeto vai levar um certo tempo para poder cair. Nada de mais aqui. Agora imagina que esse foguete esteja isolado de qualquer campo gravitacional, ou seja, esteja muito longe de qualquer planeta, estrela, qualquer objeto celeste assim. E se esse cara abandona esse objeto aqui, ele fica parado, né? Não acontece nada com ele. Até aí. Beleza. Agora imagina que esse foguete, ele comece a acelerar para cima. Como é que ele acelera para cima? Ele aciona aqui os... Ele aciona aqui os propulsores, por exemplo. E aí ele começa a ser acelerado para cima. Então está aqui, ó. O foguete, os propulsores. E aí se esse cara abandona esse objeto aqui dentro de novo, a sensação que ele tem é que o objeto está caindo, né? Na verdade, o objeto ele fica parado e o foguete é que está andando para cima, né? Então o chão que está subindo. Mas para esse cara que está aqui, ele vai ter a sensação de gravidade, ou seja, ele vai sentir como se tivesse um campo gravitacional aqui dentro, por causa dessa aceleração. Então a ideia bem básica do princípio de equivalência é que você pode fabricar gravidade através de aceleração. Então, de certa maneira, o campo gravitacional deve se comportar como um campo de acelerações. E aí se nós considerarmos o campo gravitacional aqui uniforme, essa aceleração também é uniforme, por isso que o G, ele vai ter o movimento descrito como um move. Se você quiser saber um pouco mais sobre o princípio de equivalência, dá uma olhada nas aulas de relatividade geral que a gente tem aqui no canal, para você poder conhecer um pouco mais sobre esse princípio. A gente não vai usá-lo dessa maneira tão sofisticada que a gente falou. Quando Galileu fez o suposto experimento dele, ele não pensou tão profundamente assim no princípio de equivalência. O que ele fez foi trabalhar com planos inclinados, jogar objetos sobre esses planos inclinados e analisar o tempo que eles levavam para cair. E a partir desse tempo, ele fazia marcações aqui espaçadas no plano inclinado e marcava o tempo que a bolinha levava para chegar em cada um desses pontos. E aí, o que ele observou foi o seguinte, que esse espaçamento, ele seguia uma equação do segundo grau, de acordo com o tempo, é claro. Então, se por exemplo, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 4, aqui é a posição 9, a próxima é 16. Ele percebeu que a posição variava com o quadrado do tempo. Então, se a posição varia com o quadrado do tempo, com certeza esse cara é descrito por um move. E como é que ele achou isso? Ele construiu um gráfico. Um gráfico talvez seja uma das melhores maneiras que a gente tenha de identificar como que o movimento acontece. Então, se você constrói um gráfico aqui S por T, você até consegue ver a parábola, mas você também pode construir um gráfico V por T. E aí, esse gráfico V por T, você observa que ele é assim. Ou seja, se ele cresce linearmente com a distância, é porque esse cara é uma equação do segundo grau, é um move. Outra forma de você observar isso é você separar esse cara em intervalos de tempos iguais. Imagine que eu separei aqui em intervalos de tempos iguais. Vou chamar o cara de baixo aqui de T. Aqui é 2T e aqui é 3T. E agora eu vou separar esses caras de acordo com o trianglinho aqui. Vou separar aqui e vou separar aqui. E esse cara aqui do meio, eu vou separar também em trianglinhos assim. O que o Galileu observou? Ele observou que cada um desses triângulos tinha áreas iguais. Você fala, tá, e daí? Se tem áreas iguais, o que isso significa? Bom, significa que, como isso é um gráfico V por T, se essas áreas aqui, cada uma dessas áreas são iguais, quer dizer que esse cara é proporcional a 1, esse cara é proporcional a 3, 1, 2, 3, 4, 5, esse cara é proporcional a 5, o próximo vai ser proporcional a 7, né? Esses caras estão crescendo segundo uma PA de segunda ordem também. E aí, se eles crescem segundo essa PA de segunda ordem, a PA de segunda ordem, no caso a soma, né? Ele anda 1 no primeiro, ele anda 3 no segundo, ou seja, ele anda 4 ao todo. Aí ele anda mais 5 no próximo, ou seja, ele anda 9 ao todo, ou seja, isso aqui é uma PA de segunda ordem, né? Então, esse movimento, de fato, é um ovo. Então, a gente fez toda essa digressão aqui só para falar que o movimento vertical pode ser descrito através da equação de um move, ou seja, vai ser uma equação do segundo grau em que a aceleração é constante e essa aceleração vai ser o campo gravitacional, que a gente vai chamar de G. Bom, agora que a gente já sabe como que o movimento vai ser descrito, a gente pode analisar alguns casos particulares. Vamos começar com a chamada queda livre. O que é uma queda livre? Imagina que aqui está o chão, aqui está um eixo, que eu vou chamar de eixo H, A, é o eixo das alturas, e você abandona o objeto de uma certa altura aqui qualquer. Abandonar significa que você vai lançá-lo com velocidade inicial nula, por isso queda livre. E aí você vai ter a ação do campo gravitacional aqui G para baixo. Eu quero escrever as equações horárias que regem o movimento desse corpo. A gente já sabe que são equações do move, então vamos só relembrar aqui quais são as equações do move. Se você não viu, dá uma olhada na aula anterior. V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ou ΔS igual a isso, e a equação de Torricelli. Então basicamente o que nós vamos fazer é reescrever essas equações em função do nosso problema. A primeira mudança é o A, a aceleração no caso é o G. E aí repara uma coisa, eu botei o eixo orientado para cima, por quê? Porque eu quis, poderia ter botado para baixo. Isso é o referencial. E a gente viu lá na segunda aula que os referenciais nós vamos usar de acordo com a orientação deles. Então se eu botei aqui esse referencial para cima e o G está para baixo, significa que o valor numérico desse G, no caso a aceleração, ela vai ser negativa. não é porque a aceleração é negativa, é porque de acordo com a orientação que eu coloquei aqui, ela está ao contrário. Ou seja, se você orientasse o eixo para baixo, a aceleração seria positiva, já que elas teriam o mesmo sentido. Nesse caso, não vai ter, então tudo bem. O S₀ é igual a zero. Então você começou aqui na posição inicial, ou desculpa, o S₀ é igual a H, a gente começou aqui na posição inicial e ele termina na posição zero. Vamos começar com a velocidade. V igual a menos GT. Lembrando que o V vai ser negativo, porque esse cara vai ganhar velocidade aqui para baixo, contrário ao eixo. Altura, vamos lá. O ΔS final menos inicial. O V₀ é zero. Então esse cara aqui a gente já vai sumir com ele. AT² sobre 2. Então menos GT² sobre 2. Então repara, o sinal de menos corta, então H igual a GT² sobre 2. Com isso, o que a gente consegue encontrar? A gente consegue encontrar o tempo de descida, ou o tempo de queda, que eu chamo de TQ. Passo 2 para cá, passo G para cá, tiro a raiz quadrada. Vou fazer essa conta direto. Você pode fazer com calma aí. Raiz de 2H sobre G. Precisa decorar essa equação? Ainda não. Precisa saber que ela existe. Vamos calcular a velocidade final utilizando a equação de Torricelli. V² é igual a 2A vezes ΔS, que é menos H. Ou seja, isso dá 2 de H. Fica positivo, né? Que bom, porque o valor é o quadrado, tem que dar positivo. Então V é raiz de 2 de H. Esse resultado é bom você saber. A gente vai usar bastante. Mais para frente, nós vamos ver esse resultado utilizando conservação de energia. Não precisa saber isso agora, tá? Mas só para você já ir assimilando que esse resultado é importante. Reparem que se a gente colocasse o eixo para baixo, eu vou fazer aqui de outra cor só para ilustrar. Nem vou reescrever tudo, não. É só para você entender a ideia. Se eu colocasse o eixo aqui para baixo e eu começasse a contar, por exemplo, o zero daqui, então eu começo a contar o zero a partir da onde eu lanço e chego até aqui. Ou seja, a variação, né? O ΔS continua sendo H, só que seria mais H, né? Positivo. E esse G seria mais G, que estaria no mesmo sentido. Ou seja, no final a equação não ia mudar, reparou isso? Então não faz diferença o referencial que você use. No final, o resultado da equação vai ser o mesmo. Só que para cada referencial, os sinais que vão acompanhá-los vão ser diferentes. Então só fica atento a isso para você não escrever um referencial e usar as equações do outro, tá? Misturar as duas, que aí realmente vai dar errado. Mas, de fato, não importa qual que você use. Lançamento para baixo. O que vai mudar, pessoal? Vai mudar simplesmente que você vai ter agora uma velocidade inicial. Então você vai pegar essa bolinha daqui e você vai lançá-la para baixo com uma velocidade inicial não nula. Então, esse V0 agora não vai ser zero mais. Essa é a única coisa que muda no lançamento para baixo. As equações continuam as mesmas, tá? Vamos agora só mudar o eixo, então, de orientação só para você ver uma abordagem diferente da que a gente viu antes. Então, vamos pegar aqui, ó, o eixo para baixo. Eu vou partir da altura zero e vou chegar na altura H. O G está para baixo, então o G dessa vez vai ser positivo. Vou botar assim, sem a setinha, tá? Já aprendi cá o sinal dele. Então, como é que seriam as equações horárias agora? Vai ser é V igual a V0 mais Gt. Equação horária da posição H igual a V0T mais Gt ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, mesma coisa, né? Não muda nada aqui. Essa não vale a pena a gente resolver essa conta para achar o tempo de queda, porque é uma equação de segundo grau completa, né? Você vai ter que usar báscaras. Tá? Então, não vale a pena aqui a gente bolar nenhuma fórmula, porque não é uma fórmula nova é só fazer báscaras. Para a gente fechar agora, pessoal, o lançamento para cima. Mas o nome é bem intuitivo, né? O que vai acontecer agora? Você vai pegar o corpo e lançar para cima. O que muda em relação aos demais? Muda é que... Vamos orientar o eixo para cima, por exemplo? É que se você pega o corpo, vamos pegar ele aqui embaixo, como se estivesse no solo, e lança ele para cima, ele tem uma velocidade inicial que não é zero. Só que a gravidade está aqui para baixo, né? Ou seja, o A e o G têm sinais contrários. Então, eu vou botar aqui menos G já para ilustrar que esse cara é negativo. Então, está aqui o eixo das alturas. Aí, esse corpo vai chegar até uma altura máxima, vai parar e depois vai cair. Então, aqui, chamar de H, é a altura máxima que ele sobe. Bom, o V a gente colocou para cima no mesmo sentido do nosso eixo. Então, ele é positivo, né? Mais V0. Vou botar assim só para indicar que é positivo. Usando as equações do Move, nada de especial. V igual a V0 menos Gt. Equação horária, H igual a V0T menos Gt ao quadrado sobre 2 e equação de torricelli V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Então, nada de especial aí, só cuidado, né? O sinal do G. Bom, vamos calcular agora algumas coisas interessantes. Isso aqui vale a pena a gente fazer conta. A primeira delas, eu quero saber tempo de subida. O que é o tempo de subida? É o tempo que ele leva para chegar lá na altura máxima. Bom, se é tempo, eu vou usar ou a primeira ou a segunda equação, né? Porque são equações temporais. Como eu sei a velocidade lá em cima, vale a pena usar a primeira. Então, vai ficar assim, ó. V quem é V? É 0, porque chegou lá em cima com velocidade nula, igual a V0 menos G, chamar de TS, o tempo de subida, tá? Então, é só passar para lá e depois vir com G dividindo. Então, isso é V0 sobre G. 2. Tempo de descida. Galera, a gente vai supor aqui que ele vai subir e descer até o mesmo lugar. Ou seja, ele partiu do solo e a gente vai deixar ele retornar ao solo, tá? Ah, professor, e se não fosse assim? Se não fosse assim, era só resolver essa equação aqui do segundo grau completa, tá? Se as alturas são iguais de subida e descida, é porque o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Então, TD, o tempo de descida, tá? é igual a TS que a gente já fez a conta, é V0 sobre G. Terceiro resultado importante, tempo total de movimento. O que é o tempo total? É o tempo que você leva para subir e depois descer. Então, como é que você vai fazer essa conta? Você vai simplesmente somar a subida com a descida. Então, o tempo total é a soma da subida com a descida. Então, isso dá V0 sobre G mais V0 sobre G 2V0 sobre G. Nada de especial aqui sobre a conta. Quarta conta importante, altura máxima, que é esse H que a gente colocou ali. Como nós já calculamos o tempo de subida, a gente pode usar a equação horária e colocar no lugar do tempo o tempo de subida. Eu não sei vocês, mas essa conta parece que vai dar trabalho. Então, eu vou usar a equação de Torricelli, porque eu já sei que lá em cima a velocidade é zero. Então, esse cara daqui, a velocidade é nula. Vai ficar zero ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2G H. Então, H vai ficar V0 ao quadrado sobre 2G. Professor, eu preciso decorar todos esses resultados? Agora não, claro. Você acabou de ver pela primeira vez isso, então não precisa decorar esses resultados. Eu frisei aqui os dois principais que, bom, você pode anotar aí no seu resuminho que vão ser importantes quando você precisar você consulta. Tá? Esses resultados, eles vão aparecer de novo lá no lançamento oblíquo. Então, por isso que é interessante você tê-los aí anotado. Repara uma coisa interessante sobre a altura máxima. É a mesma fórmula da queda livre. Por quê? Porque depois que o objeto chega lá em cima, ele parou e vai descer, a descida é uma queda livre. Então, por isso que as equações acabam sendo as mesmas. Aí ele vai chegar lá embaixo com o mesmo V0 do qual ele partiu, essa velocidade aqui do qual ele partiu. Ou seja, o movimento para baixo é regido pelas equações da queda livre. Por isso que o resultado da altura máxima é igual. Então é isso, pessoal. Nosso aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí Tchau, tchau.